A mais de mim, eu tava quietinho Que garota profissional, rebolando é um absurdo Ela sabe o macetinho, pra mim deixar maluco Toda siniconada, com um bondo de gatinho cabalha Tudo lá no baile, rebolando essa bunda Da palinha, da putinha, contra essa raba e catula Da palinha, da putinha, contra essa raba e catula Controla essa raba, contra ela essa bunda 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 As piranha dançando, é o esculacho Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra baixo Controla essa raba, contra ela essa bunda Controla essa raba, contra ela essa bunda E garota profissional, rebolando é um absurdo Ela sabe o macetinho, pra mim deixa maluco Toda siniconada, com um bom de gatinho Pra parar tudo lá no baile, rebolando essa bunda Na palinha da topinha, contra essa rabeta fila Na palinha da topinha, contra essa rabeta fila Controla essa rabeta, contra essa bunda As piranha dançando, é o esculacho Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Pra baixo Controla essa rabeta, contra essa bunda Contra a lança raba, contra a lança bruta Contra a lança raba, contra a lança bruta É a união do beat, moleque, foda de verdade